Muitos de vocês sabem que aqui no Irmandade é possível roubar corações de outros jogadores. Eu já fiz isso diversas vezes, tanto roubei quanto já fui roubado. Mas o que eu não esperava é que alguém ia literalmente me roubar dentro da minha loja, o local que eu achava ser o mais seguro da Irmandade. Você quer saber quem foi e como foi? Vê o vídeo até o final. E vai ter vingança. Sejam bem-vindos à Vila Várzea, uma das vilas aqui do Minecraft Irmandade. Eu diria que é essa vila mais caótica que a gente tem, porque a gente tem a Vila da Irmandade 1, que é a Vila Steampunk atualmente, que é bem calma. Temos a Vila Várzea e temos a Vila Várzea 2. Mas aqui é onde as coisas mais tenebrosas acontecem. Temos roubos de casa, prisões, muitos LGGJs e tem aquilo. Eu definitivamente não sei o que é aquilo. Vocês estão vendo isso? Tem até golfinho pulando. Eu estou falando que é um local diferenciado. Mas o que eu queria falar aqui sobre a Vila Várzea, na realidade sobre toda a Irmandade, é que atualmente aqui é um local perigoso. Porque nesse exato local aqui, eu anunciei para todo mundo a minha grande descoberta, que era que agora era possível roubar corações aqui no Minecraft Irmandade. Já rolou várias coisas desde então. Eu já roubei corações, já troquei corações, eu já vendi corações, e eu até perdi um coração no último vídeo. Então passem lá para ver como foi, sério. Mas definitivamente, isso não é um dos meus maiores problemas atualmente. Atualmente, o que eu tenho que tomar mais cuidado é com a minha passagem secreta. Para quem não sabe, aqui é a minha passagem secreta, com uma armadura completa, vários itens de combate e muito mais. E o legal dessa passagem secreta é que ela é tão bem feita, que eu acredito que não tem como ninguém achar ela, sério. E quando eu chego aqui nessa parte de passagem secreta, eu posso ir para o Nether. E aqui basicamente tem um túnel gigantesco que me leva até a minha base. O único problema é que eu queria fazer todo esse túnel aqui. Então eu vou abrir esse túnel ainda mais agora. E como eu tenho uma churro box cheia de gelo, eu vou colocar gelo aqui em tudo. É, só tem que tomar um pouquinho de cuidado, que tem um pouquinho de coisas perigosas no caminho. Vocês podem ver, eu literalmente quase morri. Pronto, acabou finalmente. Bom, a lava do Nether é complicada, né? De qualquer forma, vamos cavar o túnel em linha reta até liberar todo o espaço daqui. Na realidade, o Delete veio falar comigo, ele quer fazer uma encomenda. Enquanto eu cavar esse túnel, eu vou mostrar para vocês o que ele falou. Opa! Que isso, que susto! Mas entrou na parede. E aí, mano, de boa? Tá que eu devo, ué? E aí, LG, tranquilo, ué? O que você tá fazendo? Tranquilo, eu tô de boa, eu tava esperando você vim falar comigo, eu vi que você queria falar. Ó, dá uma cenoura pro cavalo. Ah, peraí. Ô, só falar pra você, velho, é mó bom, né, velho? A gente não mais ser tretado, a gente poder conversar de boa, né? Você tem que ficar com medo. Eu gosto dos sentimentos de paz, mano. Mas e aí, mano? Qual o motivo da visita? Fofoquinha aqui, LG, fofoquinha. Você acredita que tinha gente me xingando porque eu matei você, velho? Ah, na moral, não. Vem aqui em pessoa falar. Gente, Delete é meu melhor amigo há mais de cinco anos, mano. Nunca que a gente ia ficar na verdade, velho, vai dar crescer o jogo nesse YouTube, velho. O pessoal vai ficar rivalizando nós, velho. Credo, gente. Pô, deixa eu falar, gente, eu preciso de um negócio, eu preciso de um favor seu. Tá, pode pedir. Então, lembra lá quando você roubou minha vida lá e você me mostrou um frasco misterioso lá? Como faz? Ah, tu quer roubar de alguém? Hum, não, eu não sei. Eu só queria fazer o frasco. Você ensina a fazer? Você vende? Eu vendo o frasco. Cada um custa uma nederita, só o frasco normal. E se você quiser comprar o frasco com um coração já dentro, é três nederitas. Caraca, tem que comprar a vida, velho. Eu tenho que arrumar o coração, daí a gente passa. Oi, ensina a fazer o frasco aí, na moral. Não tem essa não, amigo. Ah, droga. Tá, quantos que é um frasco? É uma nederita. Mano, nossa, você vai ficar muito caro ali, gente. Você não faz um desconto, não, velho. Passa cinco frascos, velho. Cinco. Cinco frascos, mano. Ó, 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 na humildade, já que a gente fez as pazes, três, três nederitas. Três nederitas por cinco frascos. Sim, é barra, tá? Não é fragmento, não é barra. Tá, beleza, ficou bom pra mim. Eu vou lá minerada e eu já venho comprar você, pode ser? Fechou, só me dá um toque, daí que a gente conversa, então. Tá. Ó, gente, honestamente, essa encomenda do Light foi bem interessante, vai agregar muito pra gente e vai ser bem legal. Mas de qualquer forma, eu terminei o túnel. Falta colocar ainda trapdora em cima de tudo aqui, ó, ou trilho embaixo pra não nascer mob, mas já tá legal. Olha só, o túnel vem pra cá, ele faz a curvinha, ó, bem de boas, bem rápido e economiza o maior tempão. Agora a gente não tem um local pro outro, porque esse de carrinho tá demorando, vocês não imaginam assim. E agora o nosso caminho da base secreta praticamente pronto. Mas vamos atrás de fazer essa porção para fazer entrega para o Delete. Então vai que ele vai querer muita porção, vai dar trabalho. Opa, finalmente conseguiu o din-din. Mano, vai falar pra você, eu tô com uma sorte, eu minei duas vezes e achei três, né? Deita toda vez que eu achei, tá ligado? Caraca, mas não, foi rápido, realmente foi rápido. Então, bom, vamos às negociações, né? Eu já fiz as poções aqui, tô com elas, mano. Tá, então como que é? Você dropa aqui ou dropa pra você? Não, 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 não. Tem uma loja, um ritual completo, por sinal, aqui, Adelaide, por motivos de segurança da loja, eu sou obrigado a usar armadura completa, tá bom? Tá bom, me leva lá, então. Não é da hora, você vai gostar, me segue aqui, ó. Onde que é isso aí? Eu não sei onde que é esse negócio aí, não. Então, Adelaide, não sei se você lembra, mas eu já fiz bastante coisa no meu cofre, que na realidade é um cofre, mas nunca foi um cofre. A loja também é nele. Como que abre esse cofre aí? Então, atualmente, ele abre uma forma bem da hora. Isso não tava assim antes, mas enfim, ele abre assim, a gente só quebra e entra. Esse aqui que é a porta do cofre, LG? Você não gostou, não? Ah, não, vai tanta porta da hora 3x3, vai melhor esse negócio aí, mano. Eu vou usar esse dinheiro investido aí nessas poções que você vai comprar para fazer uma porta automática, então, fechou? Faz o negócio automático, coloca o botão escondido, vai. Não, pode ficar tranquilo, eu vou fazer. Mas, Adelaide, entra aqui, esse é o caminho da loja. Você lembra daquele dia que teve o desafio, né? Lembro, lembro. E, bom, basicamente, você vai ficar exatamente aqui. Caraca, mas é mó ritual, o bagulho, vai. Você não vai me jogar na lava, não, né? Não, e eu vou ficar ali para a minha segurança. Você fica aí. Bom, basicamente, agora você não tem como fugir daqui, então, não adianta tentar me roubar, tá bom? É, não tem que se fosse você, tá? Caraca, velho, não sabe disso aqui, não? Não, é uma loja totalmente preparada, né? Bom, Adelaide, você quer comprar exatas 5 poções por 3 nederitas, correto? Exato. Eu queria te só fazer uma pergunta. Se eu quisesse comprar um coração com vida, custaria quantos? 3 nederitas, uma poção com um coração de vida. Caraca, velho, é muito caro, mas tá bom. Eu só quero o frasco mesmo, vazio. Porque eu ia ter que ter do meu coração, né? Entendeu? Então, Adelaide, só para eu ter certeza, rolando tudo certinho aqui, deixa eu pegar minha luneta de inspeção, deixa eu ver a nederita na sua mão aí. Tá aqui. Tá, é nederita. Mas eu vou fazer o seguinte, você vai dropar uma de cada vez na lava. Ah, é nederita, não queima, né? Então, vai lá, vai. 1, 2, 3. Dropei. Tá bom, confere. Então, Adelaide, eu tenho aqui, olha, todas as suas poções. Eu vou dropar elas para você agora. Na lava? Não, né? Eu vou jogar elas até você. Ah, tá. Eita, deu um negócio aqui. O negócio é anti-roubo mesmo, hein, velho? Eu tô falando, eu nem chego perto de você. Não tem nem como você me atacar ou me roubar. Não tem nem como acessar o dropper aqui, velho. 3, 4, 5. Tá certinho? Tá, tá certinho, tô com 5 aqui. Bom, como você pagou certinho, a negociação foi um sucesso, Adelaide. Bom prazer fazer negócio com você, hein, velho. Não, não, ele é muito legal, né? Ô, esse é mais de segurança louco, né? Achei bem esquemado esse negócio aí, velho. Não, pra ninguém me passar a perna. Mas, enfim, Adelaide, da próxima vez vai ter uma porta aqui, tá bom? Faz a porta aí, velho, que isso aí tá feio demais, a porta do cofre manual, velho. Aliás, agradeço a confiança e honestidade. Volte sempre, amigo. Ah, então, se eu precisar, eu vou comprar mais, velho. Valeu. E, bom, a nossa venda de itens para o Adelaide foi um sucesso. Tô muito feliz que a gente fez as páss, agora a gente é amigo de novo no servidor e que eu consegui fazer uma venda, então agora eu tenho três naderitas. Isso é muito bom para fazer mais itens de combates extras. E eu também terminei de fazer o túnel, mas vamos focar em fazer aquela porta automática que o Adelaide sugeriu, porque acho que parece uma ideia bem boa. E, bom, pensando aqui na porta de redstone, por mais que seja muito prático fazer uma porta, por exemplo, três por três, que ela cabe por aqui de stone. O único problema dela é que eu não iria conseguir manter esse formato aqui. Por sinal, antes estava assim, não sei porquê, sendo que eu sempre fecho assim. Mas, de qualquer forma, para fazer uma porta três por três envolver muita redstone, eu ia ter que camuflar esse sistema aqui. Eu estou pensando se vale a pena ou não, por causa que, querendo ou não, a partir do momento que eu fizesse a porta três por três, essa parte aqui ia ficar inutilizável, porque não dá para usar ela, sabe? A não ser que, em vez da minha porta ser exatamente aqui, a porta poderia ser nas paredes. Por exemplo, abrir aqui. Daí, essa parte aqui seria uma parte simbólica, mas, na realidade, ia abrir aqui. Eu acho que faria até mais sentido, na realidade. Assim, nossa porta ia poder manter o formato dela e ia ter o sistema automático dela para abrir. Eu ia precisar, basicamente, de quatro pistões e poucas coisas de redstone. Gostei, vamos fazer isso aqui, deixa eu pegar os recursos. Na realidade, eu já tenho bastante coisa que eu posso precisar bem aqui na minha shulker box. A gente faria quatro pistões, bloco em todos. Tá, fiz um mini sisteminha aqui. Ele está funcionando para ativar e desativar os blocos de baixo, mas esses daqui de cima ainda não. Assim ele ativa e assim ele desativa tudo, né? Tá, isso foi fácil. Agora eu só preciso esconder tudo isso daqui e passar por dois botões. Nossa, que de boinha. Gente, terminei basicamente o sistema. Eu tive que fazer um flip flop. Funcionou muito bem. Eu não sou muito bom de redstone, mas eu fiz na internet. E, bom, a nossa porta agora abre com um botão secreto. Tentem achar ele. 3, 2, 1. Provavelmente ninguém achou. O botão está bem aqui, ó. Aperta um botão. A porta abre. Aperta esse mesmo botão e ela fecha. Ó, aperta para abrir. Tanto faz, os dois botões funcionam para abrir e para fechar. Eu vou mostrar para vocês o sistema, porque ainda não cobri ele, na realidade. Aqui é o mesmo sistema que eu mostrei antes. E aqui é só um sisteminha que a partir do botão mandar redstone para cá, que desativa essa tocha, que inverte o sinal, blá, 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 coisa chata. É isso aí, basicamente. Pronto, já disfarcei o sistema. Não tem nem como suspeitar. Tá incrível, gente. Muito bom. Agora, eu descobri que algumas coisas mudaram no servidor e eu fui falar com a Apo sobre. Eu vou mostrar para vocês. Gente, basicamente teve uma reunião que juntou várias pessoas da Irmandade aqui online e eu percebi depois disso que sumiu meu rosto. simplesmente sumiu o meu rosto. Para ser sincero, eu estou muito feliz com isso. E olha, o Apo está ali. Eu vou mandar uma perguntada para ele se ele tem alguma coisa a ver com isso. Zé do céu. O que aconteceu que o céu está limpo? Dá para ver as montanhas. Então, é meio que eu deletei uma foto aí no servidor, mano. Foi tu? É, foi. Por quê? Apo, abraço amigável. Abraço amigável. Obrigado. Além de te livrar desse, sei lá, desse sacrifício aí, eu tirei. Mano, eu quebrei toda aquela trollagem, velho. Deu trabalho. Eu estava até careca, mas só agradeço, de verdade. Só agradeço. Você estava careca mesmo. Não quero falar sobre. Mas ficou melhor, né? Vai dizer bem melhor. Eu prefiro que esses LG aqui é bem mais simpático do que minha cara em blocos. Qual é que é desses LG que apareceu no servidor? Então, eu paguei o óculos para fazer alguns poucos, tipo coisa de cinco. E eu acho que ele gostou da ideia dele, começou a espalhar cada vez mais. Acho que é um exército de mim. Tá bom, então. E esse outro LGzinho aí não era para ser um Mini Apu, não? Então, é que o meu Mini Apu roubaram, né? Eu perdi o Totensinho dos Crias, foi para uma casa. Eu quase morri. LG, você perdeu o Totensinho dos Crias, mano. Você perdeu o Totensinho dos Crias. Por falar nisso, eu gostaria de ter um Totensinho dos Crias, já que você está com vários. Mano, é meu último. Não tenho mais, não. Vai fazer raid aí, doido. Não, Zé. Ah, não. Depois, se me ensina, eu vou colocar um com a sua cara também, então. Mas assim, eu precisava limpar essa área, LG, porque eu tenho um projetinho top. Eu vou te chamar depois para mostrar, beleza? Fechou, fechou agora você. Não, mas calma aí, calma, 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 calma. Só que tem um porém, você vai ter que deslogar longe daqui. Lá na vila steampunk. Tá, tá, eu vou deslogar hoje, então. Pode ficar tranquilo, beleza? Aí eu te chamo e aí você vem. Mano, ainda bem que falamos com o Apu. Estou muito feliz que saiu a minha cara gigante aqui do servidor. Já estava na hora, para ser sincero. Agora, a construção reta meio duvidosa é essa daqui, mas já está muito da hora. E basicamente, a última coisa que falta para a gente fazer hoje é falar com um house. Parece que ele também quer ser um cliente da nossa loja, pelo que eu fiquei sabendo. E ele vai ser o primeiro cliente a testar nossos sistemas de porta. Então vai ser bem legal, né? Enfim, vamos lá falar com ele de casa. Eita, o seu segurança particular aí, ó. Que isso? Me ajuda aí, me ajuda aí, meu cavalo. Caramba, segura essa particular, o que é isso, velho? Tu que trouxe eles não, né? Não, eles vieram de trás ali, deve ter mais. Você tem cenoura dourada? Não, eu tenho peixe. Não, eu acho que ele não come. Ah, eu dei uma maceta bom já. Eu tenho peixe, eu como peixe, eu sou vegetariano. Hum, mas e aí, qual é a boa house? O que você deseja? Cara, lembra que eu falei contigo um tempo atrás aí sobre a sua loja de corações? Ah, sim, você tinha perguntado os valores, como funcionava e tudo mais. Eu trouxe aqui o dinheiro, então eu estou interessado em comprar um coração, cara. Tu quer comprar o frasco vazio ou com coração? Com coração. Tá bom, então faz o seguinte, me encontra ali na praça. Eu só vou pegar aqui o frasco rapidinho, tá bom? Tá bom, estou te esperando lá. Caraca, gente, que da hora. Vamos ganhar uma grana, mano, bom demais. Tá, agora só tem que encontrar o house, né? Bom, por meio de segurança, deixa eu botar meu capacete aqui, né? Porque segura esse primeiro lugar na loja, né? Beleza, bora ali na minha loja, que fica bem ali no meu cofre, cara. Eita, aí sim, mano. Olha que da hora, bem forte, né? Difícil de fugir, difícil de ir. É um local seguro, eu diria, né? Ô, legal essa aí, porta automática, maneiro, bem feito. Ah, tamo junto, tamo junto. Ó, coloca aqui na loja. Aqui é um local, ó, aqui é um local para aparecer amedrontar, entendeu? Ó, você fica bem aqui, tá bom? Bom, house, digamos que a partir de agora, você está na minha loja aqui de corações, e eu quero saber exatamente o que você quer comprar. Você quer comprar a garrafa vazia ou com um coração já? Eu quero comprar com o coração, com o coração, cara. Eu trouxe aqui o dinheiro. Quer comprar com o meu coração? Hum, deixa eu ver, só lembrei de novo aqui. Eu trouxe aqui sua loja LG. Tá, tá, bom, tamo junto. Uma dúvida, pra quem você vai usar esse coração? Que pergunta, que papinho. Ué, eu tô com quatro coração só, cara. Eu tô, se você me der uma espadada, eu morro. Eu preciso recuperar eles, cara, sacou? Interessante, interessante, tá bom. Eu soube que rolou algumas coisas com você. Bom, enfim, é só você dropar as três nederitas aí e tá feito, mano. Pode dropar aqui na lava mesmo, que não queima não, tá tranquilo. Na lava? Ah, tem coisa embaixo, pode dropar de boinha. Tá, eu vou dropar. Ô, mas tem um buraco atrás de ti aí, é? Que estranho que tá aí atrás de você, ó. Ah, só umas passagens com esse tema. Tá? Já dropei, já. Dropei. Tá. Tá dropado aqui, dropei aqui, rapidinho. Bom, foi estranho isso, mas eu vi ele dropando os três, então tudo bem. Caraca, você perdeu o mesmo coração, cara. É. Bom, House, agradeço a confiança na loja e a clientela, como sempre, né? Volte mais vezes. Caraca, mano, nossa senhora, LG. E aí, você vai tomar o coração agora, como que é? LG, não é nada pessoal, cara. Como assim, House? Ué, por quê? Ué, pera, ele usou um teleportador, ele usou um teleportador. Ah não, mano, ah não, 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 ah não. Tá, temos aqui três nederitas que o Delete comprou de mil e cinco frascos e o House dropou tijolo do Nerd é pra fingir que é nederita, por isso que ele foi e dropou rápido. Ah, mano, eu não acredito que o House me roubou, cara. Não, pera, não, 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 isso não vai ficar assim não, eu vou atrás dele. O problema é que eu tô com fraqueza a dois por causa dessa poção, eu não vou conseguir matar ele, mesmo que ele esteja com pouca vida. Calma, calma, cadê ele? Cadê ele? House! House! Cadê você? Sério? Cadê o House? Mano, ele falou que não era pessoal, então... Ele saiu do jogo! Será que ele tomou a poção? O que será que aconteceu? Ô Pedrux ali, vamos perguntar pra ele. Ô Pedrux, ô Pedrux! Oi, LG, tudo bom? Oi, tu viu o House por aí? Cara, não, faz tempo que eu não vejo ele. Certeza? Sim, certeza. Inclusive, na verdade, a última vez que eu vi ele foi lá na Vila Varzeum. Vila Varzeum? Tá, tá, obrigado. Se vê ele me avisa, por favor, eu pago uma nederita. Opa, nederita? Só acha, ele me chama. Tá bom. Mano, se o Pedrux achar, ele vai ser muito bom, por causa que ele me deve três nederitas, então uma não vai ser problema. Bom, o único local que ele pode ter feito aquele teleportador de Enderpearl é no depósito dele. Vamos ver. É, não tem nada aqui. Literalmente, não tem nada, não entendo. Tá, é o seguinte, eu preciso da ajuda de vocês. Eu preciso que vocês descubram o que o House vai fazer com essa garrafa, comentem pra mim e me deem dicas do que eu posso fazer pra recuperar essa garrafa. Vale lembrar que eu ainda tenho o tridente dele. E mais uma última coisa, pro nosso plano de recuperar as coisas, é muito importante que ele não saiba que a gente tá atrás de recuperar. Então, quando vocês forem no vídeo dele e descobrir o que aconteceu, comentem coisas tipo, caraca, que da hora que você conseguiu a garrafa. Ou comentem coisas como tipo, estou perdido. Me explica mais ou menos o caminho da sua base. Comentem coisas pra ele deixar dicas pra gente conseguir seguir ele. Tá, agora é isso. Nossa, eu não acredito. Eu preciso da ajuda de vocês, gente. É sério. Eu preciso da ajuda na receber e da ajuda de você.